Eu acredito numa boa apresentação do Botafogo hoje aqui dentro do Maracanã porque ele sabe que ele vai comer fogo em São Paulo porque em São Paulo a coisa é bem diferente e o São Paulo tem aí um artilheiro que é o Serginho com esses 90 milhões aí de cruzeiros aí no Internacional dando e honestamente eu quero ver o Marinho mais uma vez porque dizem que está jogando tudo Está sendo respeitado um minuto de silêncio pelo torcedor que morreu no domingo passado aqui na saída do Maracanã E o pontapé inicial para a equipe do Botafogo que joga com Paulo Sérgio, Perivaldo, Gaúcho, Zé Eduardo e Lima Rocha, Demir Lobo, Mendonça, Ziza, Marcelo e Gerson São Paulo Futebol Clube com Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Marinho Almir, Renato, Heriberto, Paulo, César, Serginho e Zé Sérgio Arbitragem do baiano Manoel Serapião Filho Aí Getúlio, Renato tentando a triangulação com Paulo César vai nas costas do Lima bem ao lateral esquerdo Gaúcho Lima Rocha esse é Gerson Mendonça o capitão do time do Botafogo Gerson Getúlio recuou com tranquilidade Dario Pereira que está jogando tudo que sabe Marinho tem colocado ali Zé Sérgio na intermediária Zé Sérgio penetrava ali Heriberto Marinho os gritos são do goleiro Paulo Sérgio do Botafogo Zé Sérgio e Perivaldo vai ser um bom duelo três na marcação passa bem Zé Sérgio no cruzamento antecipação feita pela zaga da equipe do Botafogo Ademir Lobo Ziza tem colocado lá no campo de ataque centroavante do Botafogo Marcelo preferiu Perivaldo descendo Perivaldo campo intermediário ofensivo do Botafogo Marinho na cobertura apenas cercou Ziza Perivaldo Ademir Lobo ainda Ademir Mendonça repare o trabalho do lateral esquerdo Lima no campo de ataque do Botafogo Getúlio aparece bem o lateral do São Paulo ganhou a poste de bola inclusive estamos no segundo minuto dessa partida zero para o Botafogo zero para o São Paulo lembrando que amanhã tem Ponte Preta Grêmio que é a outra partida da semifinal do Campeonato Brasileiro Heriberto perceba a subida de Marinho Heriberto Dario Pereira Getúlio Serginho acionado Zé Eduardo não quer saber de brincadeira ali com o Serginho não porque sabe que ele é muito liso é oportunista é o ponteiro Gerson Rocha os dois times por enquanto muito lentos Perivaldo Zé Sérgio a bola do São Paulo marca o bandeira confirma o Manuel Serapião Filho é a Globo mostrando o direto do Maracanã zero para o Botafogo zero para o São Paulo Almir fechou para o Oscar Getúlio Renato lançado pela meia nessa faixa de terreno que gosta de trabalhar Rocha bom domínio de Rocha Lima Paulo César Getúlio na certa jogada derrubado e o hábito estava ali perto fora da imagem que você está vendo do detalhe o Paulo César chama a atenção do Almir porque o Almir reclamou e ele não quer saber de conversa com o Oscar cobrança de falta para a equipe do São Paulo Getúlio nas proximidades a jogada aérea é válida para o São Paulo Serginho é alto Renato sobe bem de cabeça levantou Getúlio para Serginho Oscar Dario Pereira ficou Dario Ademir Lobo retornava ali Serginho na marcação Ademir Perivaldo descida lá pela ponta direita juntamente com Perivaldo Marcelo se deslocou para aquele setor Ademir Ziza tem Mendonça no comando olha o Gerson surgindo lance normal dá o árbitro torcida não gosta não Renato pé alto do jogador do Botafogo marcou bem o árbitro baiano 4 minutos 50 segundos tudo igual 0 a 0 Getúlio Serginho toque de calcanhar para Paulo César Rocha Oscar da antecipação acaba empurrando o jogador Marcelo poste de bola para o Botafogo virou Ademir Lobo Gaúcho você se recorda o Gaúcho que jogava pelo Vasco da Gama o Rocha está sentindo o joelho boa antecipação de Zé Sérgio para a equipe do São Paulo Almir bem Almir Zé Sérgio ligou rápido Serginho não pegou se domina tinha a penetração de Heriberto nas costas de Marinho Ziza e a bola sai Esporte e Saúde 81 o ano do esporte na Globo reposição do goleiro Valdir Pérez Getúlio ainda continua chegando muita gente ao Maracanã Getúlio daí para Oscar tem Dario se quiser Maringo recebendo-os a poucos é claro já vestiu a camisa do Botafogo Zé Sérgio Heriberto chega o São Paulo Ademir Lupo cortando Heriberto lutou Mendonça Perivaldo Marcelo fugiu no comando de ataque Perivaldo prendeu pode fazer a tabela com Ziza está aí Ziza repare só o Perivaldo Ziza com ela Mendonça na triangulação Perivaldo lançamento fechado bem colocado Oscar tira fácil tranquilo tranquilo Zé Sérgio Renato Serginho pelo comando lá vai Renato havia falta Gaúcho parou porque o São Paulo descia com boa velocidade para o campo de ataque virando o Marinho Getúlio Paulo César como sempre o Renato se mexendo bastante aí na direita vacação ele rocha Getúlio praticamente bateu para o gol bateu errado estão no banco do São Paulo essa noite o goleiro Toninho e mais o jogador Chiquito Ney Everton e Assis no banco do Botafogo estão o goleiro Luiz Carlos número 12 Gilmar 13 Luiz Cláudio 14 Mirandinha 15 Edson ponta direita número 16 e sai jogando o Botafogo com o Perevaldo Mendonça Gaúcho jogou muito estudado José Eduardo quarto zagueiro do Botafogo na zaga lateral esquerda está Lima um pouco mais aprofundado tem lá o jogador Marcelo Gaúcho Darío Pereira Valdir Pérez pode colocar ali fora da grande área inclusive para o jogador Heriberto preferiu Getúlio Valdo César mesmo levando vantagem paralisou Renato Almir Paulo César Getúlio no apoio Serginho no comando Renato pela meia esquerda começa bem o ataque do São Paulo Getúlio parou voltou Paulo César cruzamento lá para Serginho Zé Sérgio está na ponta esquerda Renato Rocha melhor vai pressionando o time de São Paulo Heriberto Marinho Getúlio lá vai de novo não dá nada o árbitro baiano Mendonça Ademir Lobo espera a descida de Perivaldo Ziza Mendonça no comando tentativa com Perivaldo último a tocar foi o jogador do São Paulo portanto o arremesso é do Botafogo Ziza José Sérgio é um jogador que volta e marca o Perivaldo 10 minutos 30 segundos primeiro tempo Maracanã zero para o Botafogo zero para o São Paulo é a primeira semifinal do Campeonato Brasileiro é posição de Perivaldo quem bateu foi Dario Pereira lançamento de Peri Dario Pereira por cima vai ser muito difícil Valdir Pérez exatamente o Botafogo tem uma boa jogada no meio do campo sai rapidamente dois, três toques ele entra na intermediária do time de São Paulo aí toca na ponta direita se perde só o Marcelo está na frente o Mendonça tem que chegar um pouquinho mais o Ademir Lobo também porque do contrário fica um homem na ponta e um homem no meio não adianta o cruzamento se a defesa do São Paulo está plantada e o São Paulo taticamente está mais bem espalhado dentro do campo por isso é que aperta quase sempre o time do Botafogo Marinho de lateral para lateral Getúlio cruzamento é perigoso o fechado Paulo Sérgio sai do gol Sérgio inclusive pediu desculpas ali para o zagueiro central Gaúcho que ele acabou na subida se chocando com o próprio zagueiro central Perivaldo Marcelo Ademir Lobo Mendonça Marcelo faz o trabalho de ligação Ziza fica lá na ponta direita Perivaldo Ziza bola errada fácil para a retaguarda do São Paulo Esporte é determinação 81 o ano do esporte na Globo Temperatura de 29 graus aqui no Rio de Janeiro uma noite tranquila com lua no Maracanã Getúlio Paulo César correio a sul-lateral de Lima Zé Eduardo lançando para Marcelo Dario amorteceu com o Clássio depois de um bico para frente Serginho Serginho acredita em tudo e em qualquer momento porque ele cometeu falta esse time do São Paulo disputou 19 partidas venceu 12 empatou 6 e perdeu apenas 1 por 1 a 0 para o Grêmio aí é o grande retrospecto do São Paulo Perivaldo Ziza na velocidade para Perivaldo se o Perivaldo consegue pegar essa bola não tinha ninguém dentro da área Perivaldo vai fazer o que? vai parar a bola vai voltar para o Ziza que está no meio do campo não adianta isso quando atacar pela direita o meio do campo tem que chegar porque o São Paulo volta todo é por isso que o São Paulo eu disse ainda há pouco está espremendo o time do Botafogo inclusive na saída de bola ele marca a partir do meio do campo deixa o Botafogo transar na sua intermediária que dali não faz não faz diferença nenhuma mas na frente lá na sua retaguarda São Paulo está bem plantado e a movimentação dos atacantes do Botafogo não existe exatamente por causa disso Renato foi derrubado ali por dois jogadores do Botafogo o hábito marcou a falta é frontal a meta do goleiro Paulo Sérgio a barreira vai ser formada em cima da linha da grande área se não for bem em cima é um passo antes Paulo Sérgio que é cinco na barreira tem o Getúlio que cobra bem aí o Paulo Sérgio boa oportunidade para o São Paulo na marca de 14 minutos do primeiro tempo com 0 a 0 e é o Getúlio são dois, quatro, cinco jogadores do Botafogo Paulo Sérgio fica nas proximidades da barreira Serginho lá dentro que estiver rebatido é com ele mesmo lá vai Getúlio Getúlio pelo jeito que está colocado ele mediu os passos bateu bem toca Paulo Sérgio pela linha de fundo bola venenosa perigosa caindo em cima do goleiro do Botafogo o escanteio pela ponta esquerda é para Zé Sérgio vai bater com a perna direita Amarinho se aproximou lá para Renato Ademir Lobo na hora do sufoco não quis nem saber dá uma gritaria na retaguarda do Botafogo é para isso que ninguém se entende Zé Sérgio Marinho pediu para sair da área Marinho boa antecipação bem na jogada Zé Eduardo não chega para lá o Almir volta no Marcelo aí o Botafogo pela meia direita Rocha Lima Gerson outra falta foi empurrado Ziza pela meia esquerda campo de ataque do Botafogo cobrança para Rocha na marca de 16 minutos e 15 segundos se bem que dali o Menosa pode até arriscar deixou para o Perivaldo é a primeira real manifestação da torcida do Botafogo lá vai Perivaldo Serginho fica na ponta da barreira do São Paulo bateu forte Valdir Pérez muito tranquilo sai rapidamente Zé Sérgio tem que botar velocidade nisso que o time do Botafogo vai voltando todo Zé Sérgio quando quiser Marinho preferiu Renato ganha Renato protege bem desce bem Renato ainda Renato Zé Sérgio Serginho na grande área esse ataque leva a perigo falta, falta o Perivaldo colocou deu a impressão que colocou o cotovelo à frente do ponteiro esquerdo Zé Sérgio tanto é verdade que o hábito está lá com o braço erguido dois lances para a equipe do São Paulo marcou a obstrução Marinho vai ajeitar você percebe a hora que o Perivaldo colocou o braço vai Marinho está congestionada a grande área do Botafogo tipo parece nervoso dá essa impressão a grande área do Oscar só ficou Darío Pereira no círculo central bola recuada para Almir batendo para o gol grande tiro de Almir excelente a intervenção de Paulo Sérgio mas foi uma bomba de Almir e com todo mundo na frente do Paulo Sérgio ele fez uma ótima defesa vale a pena ver de novo o tiro do jogador Almir e a boa defesa de Paulo Sérgio vamos agora para a cobrança do escanteio pela ponta direita Getúlio bateu fechado marcou toque toque de Serginho esporte é vida 81 o ano do esporte na Globo movimentação pelo lado esquerdo do campo de defesa do Botafogo Zé Eduardo Gerson São Paulo também quando se fecha difícil está todo mundo ali atrás Darío rebateu Mendonça Marinho procurava a fuga de Zé Sérgio a fuga de Zé Sérgio lembrar que no banco está tudo tranquilo o técnico Paulinho de Almeida não fala mais durante o jogo se nega a falar a imprensa durante o jogo no banco do São Paulo tem um problema o auxiliar técnico do Carlos Alberto Silvio Leal Neto que também está suspenso por 40 dias está no banco e os homens convidaram os homens da CBF convidaram ele se retirar e ele até agora não saiu o restante ninguém quer dizer nada enquanto isso o Botafogo tenta dizer alguma coisa lá pela ponta direita com o Perivaldo 20 minutos primeiro tempo a esquerda saiu o Valdir Pérez Valdir Pérez muito seguro o goleiro do São Paulo Renato a impressão que a gente tem que as emoções começam a acontecer mais rapidamente veja a posição do Valdir a tranquilidade da defesa do goleiro do São Paulo Renato Getúlio lá vai o lateral Paulo César ainda Paulo César com Getúlio levou a marcação do primeiro Getúlio tentando o cruzamento que bola para o Renato desviou muito acima essa jogada aqui do Getúlio com o ponteiro direito Paulo César em cima do lateral Lima vinha acompanhando o Gerson levou um drible e parou na jogada isso atrapalha toda a defesa já que o quarto zagueiro central tem que sair em cima do Getúlio e sobre o Serginho não é negócio já que está acompanhando o ponteiro esquerdo o lateral do São Paulo vai até o final da jogada Rocha fora do lance antes da bola seus jogadores seus jogadores tem que marcar sempre tanto o ponteiro direito quanto o esquerdo ele não quer saber não desceu o apoiador tem que ir junto Renato Paulo César Heriberto do lado esquerdo livre livre Marinho e o banco do São Paulo fazendo sinais para que o Serginho caia nas costas do Gaúcho no caso entre o Gaúcho e o Perivaldo exatamente para receber os lançamentos dos homens no meio do campo Zé Sérgio foi derrubado e o técnico Paulinho de Almeida pedindo ao Gerson ponta esquerda do Botafogo para descer no momento que o Getúlio descer apoiando o ataque do São Paulo só que o Gerson parece que não está entendendo movimentação pela meia esquerda do ataque do São Paulo 22 minutos 50 segundos aqui no Maracanã zero para o Botafogo zero para o São Paulo lá vai Marinho Heriberto Perivaldo Paulo Sérgio lateralmente para Lima Ademir Lobo essa jogada do Botafogo é uma jogada errada não é o meio do campo que tem que trabalhar pegando a bola do goleiro e se os dois zagueiros ou os dois laterais tudo bem o meio do campo não pode atrasar tanto porque senão o São Paulo fecha o restante dos homens do Botafogo na sua intermediária e na risca do meio do campo e acabou o time do Botafogo está aí está preso até agora ainda não conseguiu sair olha o Serginho Gaúcho lá vai Getúlio Paulo César Serginho está livre livre na meia esquerda Paulo César não percebeu também não dá para perceber o encontrão que ele teve com o Zé Eduardo não deu tempo nem para olhar a falta favorece a equipe do Tricolor do Morumbi 24 minutos primeiro tempo Getúlio Almir aí Getúlio impedido Paulo César tem um grito lá o bandeira levantou olha há muita preocupação dos homens do São Paulo quanto ao julgamento do jogador Oscar amanhã no Tribunal Superior da CBF e no próximo dia 30 o julgamento do ponto da esquerda Zé Sérgio se o São Paulo for a final pode ficar sem esses dois jogadores Ademir Lobo Rocha Zé Eduardo Marcelo Oscar fez a volta se chocou ali com o Ziza fica no terreno vamos lançar para o próprio Oscar vai receber Marinho pela zaga lateral esquerda Zé Sérgio já se aproxima da intermediária veja bem é Sérgio para o São Paulo vem todo ele Renato fugiu pela meia rocha acompanhava a marcação mas o passo foi todo ele errado esporte a participação 81 o ano do esporte na Globo participação de Ademir Lobo apertou a marcação não sabe o que fazer com a bola Ademir Lobo Zé Eduardo Gaúcho aí fica trocando passes laterais Perivaldo e o São Paulo vai ganhando no tempo apesar de estar com 0 a 0 vai ganhando no tempo Perivaldo Getúlio Renato Zé Sérgio e o Sérgio lá na ponta esquerda é que ainda na ligação meio campo parte ofensiva o São Paulo não deu sorte nesses lançamentos Mendonça fica no campo de ataque o Rocha distribuindo ali para Ademir Lobo Ademir Perivaldo Gaúcho vai atrasar não tem ali o quatro saqueiro repare o São Paulo marcando a partir daí agora todo fechado no seu campo só o Serginho que sobra aí tudo bola dividida e o Botafogo não ganha nenhuma perfeita marcação de São Paulo na sua intermediária e na sua zaga Marinho ele com o Perivaldo e a bola do São Paulo vai para a cobrança do tiro de Metaval Odir Pérez Getúlio ainda Getúlio o Serginho fugia lá no comando o Renato foi seguro pelo Rocha fora do lance ninguém marcou nada Paulo César agora a defesa está um pouco aberta tem a impressão de falta Rocha Gerson Marcelo Oscar é escanteio é escanteio na esquerda para a equipe do Botafogo refugou agora para valer o Broziza Perivaldo Dario Pereira está subindo está com uma impulsão coisa incrível coisa incrível Zé Eduardo Marinho fez a falta tem jogadores que atingem uma fase que no fim a gente não tem mais adjetivo Dario Pereira está nessa fase lá vai Perivaldo para a cobrança de falta para a equipe do Botafogo Luziza na grande área Marcelo na grande área Mendonça colocado ali na entrada da grande área está voltando também o Paulo César todo o time de São Paulo preocupado em marcar Valdir Pérez orientando Perivaldo Saiu um canhão saiu só para meter a cabeça nessa bola tem que ter vontade tiro de meta para a equipe do São Paulo chegamos a 29 minutos e 20 segundos zero Botafogo zero São Paulo no intervalo você terá Jota Ávila mostrando os melhores momentos deste primeiro tempo Dario Pereira Dario e o Uruguai vai apoiar Mendonça Marcelo Marcelo Perivaldo tecendo ali para a ponta direita o esquema tático do São Paulo essa saída do Dario a cobertura perfeita do Almir sobrando inclusive na zaga do São Paulo aí o São Paulo todo fechado e agora tenta partir para o contra-ataque levava vantagem mas sai cartão amarelo Perivaldo trabalhando o Paulo César está impedido se o Sergito tivesse um pouco mais de calma ele ia lançar o Paulo César só na intermediária é o Botafogo Lima Marinho Perivaldo Gaúcho César Dario Pereira vai anotando quantas vezes ele sobe de cabeça e não erra Renato Marinho armação com Heriberto tem Almir do outro lado Getúlio livre livre Getúlio Paulo César ganhou do Lima vai bem o ponteiro do São Paulo Paulo César a dividida com Gerson a bola é do Tricolor sai do ar do Renato Paulo César chegou para ajudar ganhou a rocha na bola outra vez não observa a lei da vantagem acaba prejudicando não está valendo a partida está paralisada e o Rocha nessa jogada que ele entrou com o Paulo César ele podia se machucar ele entrou na bola mas o Paulo César metia o pé para tocar a bola primeiro ele podia se machucar e a coisa podia ficar realmente feia para ele porque ele entrou numa posição inclusive poderia ter quebrado a perna da maneira que ele entrou Ademir Lobo 32 minutos no Maracanã direto para você zero para o Botafogo zero para o São Paulo Valdipérez está chamando ali o Getúlio é que o Getúlio está lá no meio essa que é a verdade ele está ali como se fosse um líbero né não ele está atrás do ponteiro esquerdo Gerson que está lá no meio a bola saiu o bandeira marcou a bola saiu o arremesso é do São Paulo esporte é participação 81 o ano do esporte na Globo Oscar Darío Pereira Almir Marinho esses é Sérgio Paulo César fica lá pelo comando Renato na ponta direita Serginho Marinho toque de bola do São Paulo irrita a torcida do Botafogo Getúlio Renato outra vez Getúlio Paulo César pela meia pode até tentar um lance individual não prefere o Renato olha o cruzamento para Serginho Rocha bola limpa para Darío Pereira Perivaldo aperta a marcação Serginho e a volta feita pelo jogador Ademir Lobo Rocha Ademir Marcelo Mendonça adiantou demais fica fácil para o zagueiro central Oscar que pode até se aventurar no campo de ataque do São Paulo Paulo César o Lima acertou o rosto do Paulo César Getúlio Paulo César ficou Oscar só na cobertura do Almir o Almir é o homem que dá combate se perder tem Oscar é a terceira falta seguida do Lima sobre o Paulo César devia até ser um cartãozinho amarelo para ele para acalmar um pouco cobrança para Getúlio Oscar 11 para terminar o primeiro tempo 0 para o Botafogo 0 para o São Paulo Marinho Heriberto Zé Sérgio na grande área Renato olha o Renato tem Serginho pode bater para o gol bateu mal bateu mal esporte e disciplina 81 o ano do esporte na Globo na ligação Mendonça outro presente Getúlio Renato Oscar quando quiser tem o Renato na direita Getúlio Renato pela meia direita quase como o ponteiro não houve nada diz que foi na barriga não houve toque não Ademir Lobo de graça de graça facilitando as coisas para o São Paulo Serginho tem Paulo César se metendo pela meia direita Zé Sérgio Marinho Zé Sérgio vai recuando o Perivaldo Renato Serginho deu a impressão deu a impressão de falta Ademir Lobo Oscar com Marcelo Marinho na sobra ganha Marinho para a equipe do São Paulo Futebol Clube lá vai Marinho estão dando espaço para ele olha o Serginho Serginho boa jogada Renato Serginho Gaúcho tirou sem querer Deu o pé alto do jogador do São Paulo com a poste de bola do Gerson prejudicou o time do Botafogo 8 para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã 0x0 Lançamento já teve Oscar Lima tiro de meta eu não achei não eu achei que o Lima tivesse chutado a bola e a bola batido no zagueiro do São Paulo agora todas as vezes por duas oportunidades até agora 37 minutos que o Botafogo atacou o Mendonça muito bem marcado pelo meio do campo Almir todas as vezes que o Botafogo atacou e alguém sobrava vamos ver o Zé Sérgio ganhou do primeiro ainda Zé Sérgio olha o cruzamento para Serginho melhor colocado Zé Eduardo para a equipe do Botafogo saiu do sufoco exato está aí no meio do campo o Almir encostado no Mendonça Daril todas as vezes que qualquer jogador encostar com o Mendonça para o Mendonça tirar o Almir da cabeça da área do São Paulo o Botafogo vai bem Marinho chegou Getúlio muito calmo Paulo César três jogadores na marcação Getúlio virou inteligentemente para o Almir Serginho Paulo César Getúlio saiu cruzamento para Renato Perival do Afastor Paulo Sérgio saiu sem equilíbrio Renato Serginho ele tentava a rocha tirou Oscar São Paulo tenta levar maior sufoco à retaguarda do Botafogo Daril Marinho vai crescendo o domínio do Tricolor do Morumbi 0 a 0 39 minutos 30 segundos aqui no Maracanã Zé Sérgio tem uma difícil missão porque são dois na marcação que presente para o Marinho foi o Mendonça Zé Sérgio levou por dentro que bola Renato na hora H Gaúcho calçou Lima Ademir Lobo Mendonça Perivaldo Zé Sérgio ganha ali olha o Renato grande bola tocada a grande oportunidade para o São Paulo Renato levou jamais outro olha o Serginho pela meia e o Zé Sérgio está caído lá 0 a 0 Almeir Almeir Botafogo está totalmente perdido Paulo César Getúlio Paulo César Getúlio Getúlio ele não se afoba não sabia que tinha gente ali do lado dele o Gerson estourou Marcelo Daril Oscar tranquilo Marinho procura o gol nesses últimos 4 minutos o time do São Paulo Marinho Renato Rocha Esporte e Saúde 81 o ano do esporte na Globo virou quatro zagueiros Zé Eduardo Ademir Lobo vai apertando a marcação os homens de frente vão apertando a marcação Botafogo não sabe o que fazer com a bola Thaís Zé Eduardo Marcelo bem Oscar Getúlio insiste Paulo César Getúlio Oscar saiu ali para receber Oscar Marinho Zé Sérgio 3 para terminar no primeiro tempo Almir progressão de Getúlio ganhou bem Paulo Sérgio bem colocado Esporte e determinação 81 o ano do esporte na Globo esse menino meio do campo do time de São Paulo Almir era bom ter leu que você vai ser rapaz com muita tranquilidade porque olha aí tá pintando um homem de meio de campo cabeça de área que sabe chegar sabe lançar marca muito bem sai jogando é bom o Tele verificar isso direitinho grande jogador esse Almir do meio do campo de São Paulo e o Tele está aqui no Maracanã assistindo essa partida Ziza Perevaldo Ziza foi lá para fora do campo para evitar impedimento Darío Pereira sai com ela dominada Marinho Zé Sérgio 43 minutos 30 segundos lá vai o ponteiro todo mundo fica esperando ele arrancar Renato pela meia esquerda penetrou Heriberto Renato Serginho saiu da grande área Almir Serginho de primeira Getúlio na sobra Almir Almir boa triangulação tem uma visão incrível Getúlio cruzando olha o Serginho Perivaldo com Zé Sérgio chega o Amarinho o arremesso lateral para a equipe do Botafogo neste final de primeiro tempo aqui no Maracanã 30 segundos para se esgotar o tempo regulamentar Rocha Mendonça Oscar o árbitro Manoel Serapião filho olhou para o relógio duas vezes vai encerrar o primeiro tempo aqui no Maracanã Zé Eduardo subiu Taril Pereira ganhou Marinho Serginho apita o árbitro baiano fim de espetáculo no primeiro tempo zero para o Botafogo zero para o São Paulo Futebol Clube Paulo César Paulo César tem que partir atrás do jogador Lima vão dois em cima do lateral do Botafogo acho que o time do São Paulo acho não tenho certeza que neste primeiro tempo o time do São Paulo taticamente foi mais bem armado dentro do campo o time do Botafogo inclusive o Luciano falou sobre isso estava um pouco apavorado dentro da sua área acho que o Paulinho está certo tem que ter um pouco mais de calma principalmente no toque de bola agora eu gostei do jogo eu gostei do primeiro tempo primeiro tempo movimentado muito bom Botapé inicial segundo tempo aqui no Maracanã com nenhuma alteração tanto do lado do São Paulo quanto do lado do Botafogo Serginho lutando ali com Gaúcho melhor para o zagueiro central Gaúcho da equipe do Botafogo Ademir Lobo Mendonça Ademir a fogueira Zé Sérgio o eleberto passou sem olhar e o Zé ficou sentindo o braço direito lançamento de Ademir estava impedido o centroavante de Marcelo o bandeira acusou cobra Marinho Darío Pereira Marinho Almir Darío lá do outro lado Getúlio coloca a bola à frente aí Getúlio Renato Getúlio Paulo César Almir pressionado por dois Incontinente Valdir Pérez Marinho um minuto do segundo tempo zero para o Botafogo zero para o São Paulo lá vai Marinho Serginho Rocha Heriberto Marinho Zé Sérgio pelo miolo Oscar Almir que tinha ficado na cobertura Heriberto Heriberto Marinho lançamento de Marinho lá para a zaga lateral direita para Getúlio chegou a tempo Paulo César Getúlio fica quem vai para a cobertura Almir na cobertura aí o médio volante o São Paulo Renato tá valendo jogada do Gerson Oscar Marcelo na velocidade para Gerson Dario Pereira Almir Dario o homem do meio de campo para auxiliar Heriberto Serginho vem procurar jogo na linha que divide o gramado Marinho veja aí Renato Dario Amorteceu o gaúcho na conexão com Ademir Lobo procura se organizar a equipe do Botafogo Marcelo Gerson passa bem ao lateral o auxílio de Paulo César na marcação a sobra do São Paulo Serginho escalando lá pela ponta direita colocou a frente aí o São Paulo ficou rocha descida é boa Renato Zé Sérgio Serginho na grande área vamos acompanhar com atenção bateu de pé direito houve desvio do lateral direito perival do escandeio do São Paulo pela ponta direita 4 minutos 20 segundos segundo tempo Maracanã 0 para o Botafogo 0 para o São Paulo Paulo Sérgio pedindo ali para todo mundo marcar para ninguém se descuidar o projetório fechado perigoso Paulo Sérgio Serginho gritou ali opa queria dizer que a bola estava dentro do gol mas quase que vai repare aí a bola foi fazendo uma curva e o Getúlio foi muito feliz na cobrança do escandeio o Paulo Sérgio pulou para dentro do gol mas ele deu um jeito ali no gol porque daqui da cabine honestamente eu vi a bola e o Paulo Sérgio dentro do gol Oscar vai sair da arrecadação aqui no Maracanã Marinho Heriberto 12 milhões 878 mil 950 cruzeiros a renda de Botafogo e São Paulo quase 13 Ademir Lobo Ziza Perevalto está lá dentro da grande área já tinha a gente colocada em posição irregular a bandeninha deu antes não deu não deu sim é que o Manuel Senapião ele demora muito para quitar e deu toque ali eu acho 67 mil 473 torcedores pagantes essa noite no Maracanã no próximo domingo no Morumbi em São Paulo a torcida do São Paulo deve superar essa arrecadação aí 12 milhões 878 mil 950 cruzeiros Marinho Miromir Getúlio lançamento para Renato Renato está procurando mais jogo com isso também para o plano mais falta ele roubado ali pelo Rocha é na intermediária agora o Marinho pegou a bola ali pelo jeito é ele quem vai cobrar 6 minutos do segundo tempo a falta é para a equipe do São Paulo Futebol Clube veja que a barreira está colocada bem fora da grande área Marinho toma distância Getúlio já saiu da bola Marinho de vez em quando acerta dali uma bomba torpedo saiu 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 bom tiro grande grande intervenção de Paulo Sérgio Serginho olha o gol do São Paulo rondando impressionante na cobrança de falta Marinho mas saiu um foguete vale a pena a gente ver de novo bola bola chegou batendo a trave duas vezes duas vezes uma de um lado e outra do outro e se o ponteiro Paulo César desse um tapinha entraria o Renato tranquilamente e sozinho São Paulo teve uma grande oportunidade para inaugurar o marcador agora é a vez do Botafogo ali pela ponta direita vai Perivaldo e é o tipo da bola bonita que é longa o sedor vai levantando da cadeira até chegar vai Perivaldo José Sérgio virou mal lançamento foi de Gerson Gerson Getúlio acaba com a festa Valdir Pérez vai querer evitar a escanteia mas o Marinho já completou vai melhorando o segundo tempo no Maracanã 0 a 0 8 minutos e 30 segundos Ziza bateu fechado perigoso perigoso 4 tiros de meta foi tiro de meta mesmo quem cabeceou a bola para fora foi o Perivaldo que agora está lá as turras com o goleiro Valdir Pérez Esporte e a saúde 81 o ano do esporte na Globo volta poste de bola para a equipe do São Paulo no campo de defesa é uma transmissão da Globo mostrando as emoções desta semifinal do Campeonato Brasileiro Renato lá vai o Renato boa perspectiva Serginho ficou melhor ainda a perspectiva Heriberto Zé Sérgio Serginho se afundou lá na grande área Renato também Zé Sérgio em 3 minutos deu 3 passos e errou os 3 está muito feliz difícil acontecer isso com ele vai entrar Edson no time do Botafogo ponta direita Edson número 16 Lima brigando pela aposta de bola Paulo César jogada ela errada Zé Sérgio cortou Perivaldo Marcelo Perivaldo Gaúcho Ademir lateral direito Perivaldo lutando com Marinho Oscar como ele viu que tinha gente atrás sai com a bola dominada Serginho o jeito que passou ele virou o Zé Sérgio ali na ponta esquerda não está nada satisfeito não Lima veja veja onde está Getúlio chegou foi fintado cruzamento é perigoso Oscar defesa do São Paulo dominando com muita facilidade Getúlio Renato ganha de rocha abertura abertura ali na ponta para Paulo César aí no porteiro São Paulino Renato penetrando boa bola para Renato olha o Serginho bateu Renato uma bomba passou em diagonal boa jogada do ataque do São Paulo outra vez procurando a marcação do primeiro gol muito boa jogada do São Paulo agora só que dentro da área do Botafogo não pode aparecer o Renato onde apareceu sem marcação para arrumar para ajeitar para bater no gol poderia ter feito o gol inclusive tinha jogada também com o Serginho acho que o time do Botafogo se abriu um pouco lá atrás na sua intermediária também os erros continuam nos passes e o São Paulo vai se aproveitando disso e também o empate a seu favor está aí o time do São Paulo ainda dentro daquela marcação do primeiro tempo marcação que eu reputo corretíssima o jogador Lima lateral esquerda do Botafogo está fora do gramado sendo atingido pelo departamento médico do clube 12 minutos 40 segundos aqui no Maracanã no Rio de Janeiro zero para o Botafogo zero para o São Paulo mas o São Paulo já chegou duas vezes nesse segundo tempo com o Real Perico uma bola na trá duas entra Edson número 16 ponta direita do Botafogo sai Ziza número 7 vai entrar o Edson e a torcida está acreditando no Edson é um direito que ela tem né Ademir Lobo Rocha Marcelo na ponta esquerda Ziza pelo comando Rocha deu certo deu certo a jogada olha a penetração do Ademir Dario Pereira chegou lá Rocha está valendo ainda Almir Oscar Serginho Serginho tirou a bola no pé ninguém tirava foi de um lado foi de outro veja só e depois o Paulo Sérgio grande defesa 14 minutos a cada minuto o São Paulo chega com mais perigo enquanto isso Edson entra no lugar de Ziza o Ziza é ataque o Ziza deixando o armado jogo difícil para o Botafogo precisar fazer um gol né Ziza difícil mas nós temos que ir com calma não adianta desesperar porque eles no contra-ataque são muito perigosos com a entrada do Edson agora também tem bastante velocidade e vamos explorar bastante esse setor aqui que eu acho que vai dar certo falava do Ziza pelo jeito ele está querendo sair mesmo está satisfeito demais Marcelo Mendonça Rocha Marcelo Dario Pereira parou olhou calma tranquilidade tem colocado ali o meio esquerdo o Heriberto Ademir Lobo que jogada do Heriberto que jogada do Heriberto Zé Sérgio acreditou Gaúcho na marcação Serginho do outro lado Paulo César é que o Rocha chegou na hora H o Rocha chegou na hora certa São Paulo de novo Dario Pereira e ainda vai embora para o campo de ataque grande jogado Dario agora parar o jogo e não dar cartão não resolve nada deu ainda para o Heriberto e para o Marcelo também ah bom é sempre bom lembrar o torcedor são pauleno que essa é a quarta vez que o São Paulo chega às semifinais do campeonato brasileiro em 1971 ele foi vice-campeão perdendo a final para o Atlético em 73 também foi vice-campeão derrotado pelo Palmeiras na decisão e conquistou o título em 77 vencendo o Atlético Mineiro nos pênaltis em Belo Horizonte Paulo César carregando Gerson Marcelo na ponta esquerda Edson pelo miolo Marcelo Mendonça Dario Pereira vai na dividida esporte a vida 81 o ano do esporte na Globo que vai na dividida e vai na dividida o gol do esporte a vida Serginho Renato deixou para o Serginho Nada, nada Mendonça Ademir Lobo Vai lá para o ponto esquerdo, está o Marcelo Darío Pereira Não precisa nem dizer Renato Houve falta Zé Sérgio Deu toque do Renato Deu toque do Renato, Darío parece que vai deixar o gramado ali Dezessete minutos do segundo tempo No Maracanã, zero para o Botafogo Zero para o São Paulo Futebol Clube Zé Eduardo Lima Chamado Ademir Lobo Sendo aquecido no banco do São Paulo Everton, número 14, para entrar no time Edson Ademir Lobo Erivaldo Rocha Vai bater para o gol Valdi Pérez, largou ele o gol Goooooooool Marcelo para a equipe do Botafogo No tiro de rocha De fora da grande área Que o Valdi largou Marcelo O oportunista demais Diga-se de passagem Rápido demais Aí não teve jeito Um Botafogo Zero São Paulo Por tudo aquilo que o São Paulo Vinha apresentando O Botafogo faz o gol Gerson Quando eu falava no primeiro tempo Que o time do Botafogo Teria que chegar ao seu meio do campo Dentro da intermediária do time do São Paulo Era exatamente por isso Para que esses jogadores aproveitassem Pelo menos o chute fora da área Já que o ataque do Botafogo Se perdia na boa marcação Do meio do campo E da defesa do São Paulo O chute de fora da área Que não podia ser de outro jeito Não tinha quem tocar Chutou O Valdir Pérez Rebateu No meu modo de ver Falhou E uma boa oportunidade Aparecia em boa oportunidade O Marcelo E faturava Agora O São Paulo Estava marcando certo É que o chute Veio de fora da área Numa trama muito boa Do Botafogo Pela direita Terminando lá no meio Foi a primeira oportunidade real Do jogo do Botafogo Ele aproveitou O São Paulo Despeçou 3 Só no segundo tempo Mas é futebol Futebol é assim Vai a cobrança Olha o desvio Serginho na grande era Lutando Renato por ali Olha a chance do São Paulo Oscar virar na grande era Fica difícil E agora o Botafogo Tenta descer em velocidade Tá levando Já não vale mais nada Já não vale mais nada Ajeitou com a mão Esporte A determinação 81 O ano do esporte Na Globo E agora o São Paulo Tenta o gol de empate Serginho lançado Tá aqui o Everton Assinando a súmula Para entrar no time do São Paulo No lugar do ponta direita Paulo César Vai sair portanto Paulo César Edson Lá pela ponta esquerda Edson Na tabela Valdir Pérez Banderias já marcava a posição Irregulada Edson Valdir Pérez coloca em ação Rapidamente o time do São Paulo Agora o jogo ganha um clima Extraordinário 1 para o Botafogo 0 para o São Paulo Marinho E a substituição Fechando o gramado Paulo César Faltando 25 minutos Para terminar a partida Aqui no Maracanã O arreverso lateral Penevaldo Rocha Marinho Volta do Marinho Volta do Marinho É bom a gente frisar também O que está jogando Esse Rocha Não é fácil Enquanto o Flamengo Já fez uma partida Extraordinária E hoje Está sendo um baluarte No meio do campo Do time do Do Botafogo Dois grandes jogadores Almir e Rocha Está aqui o Paulo César Que deixou o gramado Paulo César Na hora que estava Mais próximo do gol O São Paulo Tomou o gol É de fato A equipe estava jogando bem E numa bobeada nossa lá Acabamos tomando o gol O Penevaldo chutou Quase que está ali Que divide o gramado Para o gol Para o gol Por enquanto o gol Não está na bandeirinha É um pouco mais para casa Fica difícil assim Quase do Do meio da rua Quase do meio do campo Darío Pereira Ligando com Heriberto 1 a 0 O Botafogo Perevaldo Darío Marinho Ademir Lombo Não conseguiu evitar O arremesso lateral É do tricolor Do Murumbi Zé Sérgio Passou mal De presente para o gol De presente para a Mendoza Marcelo Lá do outro lado Gerson Edson É ídolo Edson Agora com o Darío Pereira Vai ficar difícil Muito difícil Marinho 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 Zé Sérgio 81 81 O ano do esporte Na Globo Lançamento de Everton Everton que fez o gol Lá em Porto Alegre Serginho De calcanhar Perevaldo A bola vai ser colocada No chão E a torcida do Botafogo Vai comemorando este 1 a 0 Aqui no Maracanã O que reapareceu De torcedor do Botafogo Depois desses últimos Sucessos E a plateia Realmente hoje é grande Mas tinha torcedor Do Botafogo Confessava Que não vinha o Maracanã Há mais de 3, 4 anos Ah vai Paulo Sérgio Marinho Ah o Zé Sérgio Mendonça Abrindo pra Lima Recebendo o Marcelo Ao torno do gol Perevaldo 24 do segundo tempo Lançamento de Perevaldo Fechado Valdir Pérez Valdir Pérez Assustou É que o Marcelo é baixo Tenta o São Paulo Sair rapidamente Ademir Perevaldo Botafogo procura A marcação do segundo gol Grande lance Grande lance de Mendonça Edson Mendonça Mendonça Ademir Lobo E o Jorge Campos Serão julgados Amanhã na reunião do Tribunal Especial da CBF Mas se o advogado da Ponte Preta Não comparecer ao julgamento Os dois tem condição de jogo Para a partida de amanhã à noite Adivinha se ele vai comparecer Marinho Nessa altura ele não mora nem em Campinas Não Claro O fato dele não comparecer Implica num julgamento a revelir Os jogadores então podem tomar uma pena maior Do que com a defesa dele Lançamento de Renato Dario Pereira Só no futebol brasileiro Tem coisas incríveis Everton Zé Sérgio Está aí Heriberto Boa chance Everton Serginho colocado entre três jogadores A bola saiu sim E o Rocha caiu no campo Está rolando lá que nem bola Esporte e a saúde 81 O ano do esporte na Globo 26 minutos e 40 segundos Nesse segundo tempo 1 a 0 para o Botafogo Está sendo atendido o Rocha O Rocha já tem condição de jogo É lógico Está tentando acalmar Faltando 19 minutos Para terminar Para o Botafogo 1 a 0 É uma vitória Claro Tem que ser comemorada a vitória Mas não vai aliviar muito A barra do Botafogo não Porque em São Paulo São Paulo ganhando pelo mesmo placar Classifica o São Paulo É que o empate E o empate é a favor do São Paulo É por isso que a galera Está gritando Que quer mais um Para complicar um pouco mais Vai levantar Paulo Sérgio Dario Pereira Com falta Não gostou O Uruguai não Acho que o jogador do Botafogo Se abaixou É o Ademir O Botafogo animado Com o resultado financeiro Está obtendo Nessa taça de ouro Já anunciou Para o término da taça A contratação do ponta de lança Aluísio dos Santos O Botafogo inclusive Já fez a proposta Hoje 17 milhões Pelo passe do jogador O Abdo está ali preocupado Com o massagência do Botafogo E eu escutei uma declaração Do Daniel Pinto Hoje Dizendo o seguinte Sobre esse jogador do Santos De que Ele só vai partir Para esta contratação Depois do campeonato nacional Quer dizer Depois dessa decisão Para o campeonato carioca E ele está pretendendo Também um outro jogador De Belo Horizonte É o Macedo Ponta esquerda Do América Mineiro Conflamentação de bola Para o Botafogo 28 minutos Levantou a Mendoza Ele volta na grande área Deu uma solada O Ademir Lobo isolou Desvio e descanteio Pela ponta direita E é do Botafogo A bola demorando um pouquinho Para voltar ali do fosso Vai cobrar Gerson Lá vai o ponteiro Bateu fechado Darío Pereira tirou Ademir Getúlio Mendonça Daí Rocha Getúlio Apastou A subida de Rocha Falta anotada Pelo árbitro da partida Que favorece A retaguarda do São Paulo O massagista do Botafogo Foi expulso do túnel Pelo juiz reserva Renato Lançamento para Serginho Falta Foi derrubado pelo central O gaúcho Da equipe do Botafogo Marinho chegou ali Como quem não quer nada Bateu muito bem Aquela falta No início do segundo tempo Getúlio nas proximidades também 30 minutos Bateu Getúlio Esporte A determinação 81 anos do esporte Na Globo E em ritmo de carnaval Botafogo mexe Mexe entrando Mirandinha Número 15 No time do Botafogo Deve sair Marcelo Paulo Sérgio Desganhar ali Um pouco de tempo Exatamente Para que o Mirandinha Pudesse entrar Mas ele percebeu Que não daria Então tem que colocar A bola em jogo 14 para terminar No Maracanã 1 a 0 Botafogo Gol marcado Por Marcelo Heriberto Renato tomou Zé Sérgio Heriberto Renato Marinho pode virar lá Para o Almir Getúlio Lima Olha o contra-ataque Do Botafogo Lá vai Lima No comando Marcelo pedia O arremesso lateral Saiu com o bola e tudo Realmente Número 9 Vai sair o Marcelo É ele pedia Mas vai sair do campo E vai entrar Mirandinha Número 15 No time do Botafogo Você está acompanhando A semifinal Reunindo o Botafogo E São Paulo Pelo Campeonato Brasileiro Getúlio Telegrafou o passe Avisou Renato Chegou tarde É claro Ademir Lobo Tem Edson Perevaldo Vai se mandando Lançamento para ele Marinho Foi falta sim Zé Sérgio Marinho Vai se arriscando Lá pelo miolo Renato O time do Botafogo Todo atrás Só deixa o Marcelo No campo ofensivo Zé Sérgio Renato Baril Pereira Getúlio Lá para o lado direito Everton Lima Gerson Gerson Ganhou de Oscar Mendonça Mendonça Tem colocado Edson ali Pela ponta direita Carrinho do Marinho Almir Doze minutos Para terminar Um a zero Botafogo Getúlio Renato descia ali Pelo miolo Getúlio Everton Bola muito longa Paulo Sérgio Apenas observa Esporte É participação 81 O ano do esporte Na Globo É aquela Mesma jogada Contra o time Do Flamengo A entrada Do Edson No segundo tempo E depois A entrada No Mirandinha No lugar Do Marcelo Exatamente Para os lançamentos Para jogar Um pouco mais Fechado Isso ganhando O jogo Logicamente Botafogo Para os lançamentos O Mirandinha É um jogador Que está descansado E muito mais rápido Do que o Marcelo Mas menos inteligente Do que o Marcelo Agora o time do São Paulo Depois da saída Do seu ponto à direita Paulo César Acabaram as jogadas Lá pela direita Nem o próprio Getúlio Está apoiando mais E é onde o São Paulo Tem uma força Muito grande Lá pela direita Lateral Para a equipe Do Botafogo 34 minutos 30 segundos Aqui no Maracanã Daniel Pereira Rocha A bola é do São Paulo Nesta quinta-feira Ponte Grêmio Jogam em Campinas Dario Almir Getúlio Lançamento para Serginho Que vai lá para a meia-direita Um Elisa Eduardo Serginho Everton Renato penetrou ali Pelo miolo Everton Almir Heriberto Zé Sérgio Falta marcada É perigosíssima Comprometa De Paulo Sérgio Olha a grande oportunidade Que vai ter o São Paulo Futebol Clube Aqui no Maracanã Pela meia-esquerda Quem bate com a perna direita No caso Marinho Getúlio Everton E o Dario Pereira Também conhece É o Dario O Dario está sozinho Ali no círculo central Getúlio Parece que é realmente Homem encarregado Oscar sai discutindo Com Everton Parece que o Everton Queria cobrar Getúlio Com a mão na cintura Barreira está muito No canto direito O Paulo Sérgio Está muito no canto esquerdo Aquela história Se a bola passar Pela barreira Em direção Ao canto direito Por mais rápido Que seja o goleiro Fica difícil Fica difícil Atenção Lá vai Getúlio Tocou a abertura Tocou na barreira Paulo Sérgio Edson Mirandinha Vai embora Mirandinha Baixou a cabeça E vambora Taril Marinho 9 minutos para terminar Do Maracanã 1 a 0 Botafogo Getúlio Renato Getúlio Renato E a bola sai Esporte a ação 81 O ano do esporte Na Globo No final da partida Você vai ver O que realmente De importante Aconteceu no segundo Tempo Com o Jota Ávila As bolas Na trave Do Botafogo As chances perdidas Depois o gol Do Botafogo Marinho O Almeida Está livre Ali no seco central O Marinho Não viu Não Tem o Getúlio O Oscar Renato Passamento de Oscar Para Serginho Gaúcho Cortou ninguém Na sobra do São Paulo Versesco Acabou ajudando Edson Vai embora Edson Mirandinha Lá penetrando O Mendoza Mas ele não viu não Agora sim Do outro lado É bom Gerson Na marca dos 39 minutos Gerson Getúlio corta Almir Everton Não desiste o São Paulo Almir Mais uma vez Acionado Everton Getúlio Lima Volta do São Paulino Impressionante Com a saída Do Paulo César O que caiu O Renato De produção Eu não sei Por que cargas d'água Porque o Renato Tem nada a ver Com a ponta direita Mas o detalhe Importante É o seguinte É que quando O Getúlio apoiava Quando o Paulo César Pegava a bola Com apoio Com o auxílio Do lateral O Getúlio Pintava o Renato Pela meia direita Ele sempre tinha A bola nos pés Agora ele está Caindo Caindo E com isso O time do São Paulo Perdeu muito No meio do campo Cruzando Lima Marinho Só tem gente Do Botafogo Ademir Lobo Está ali colocado Com Edson Ademir cruzou Olha a chance Do Botafogo Marinho Aliviou Estava nos pés De Mirandinha Marinho Sai pela meia direita Lançamento é bom No campo de ataque Para Renato O São Paulo procura Pegar a defesa aberta Do Botafogo Serginho Olha o Everton Põe a bola Para Everton Estourou Contra Perivaldo Escanteio Pela ponta direita Do São Paulo Vai todo o time Do Tricolor Lá para o campo de ataque Todo mundo Dario Só ficou o Almir Só o Almir Fica Vamos subir Vamos subir Está dizendo Paulo Sérgio Levantou Getúlio É, Everton Lima encostou Getúlio Bateu pro gol Bateu errado Esporte e ação 81 O ano do esporte Na Globo O som da parada O som da geração 80 Globo de ouro Nesta sexta super Logo depois de Baila comigo 41 minutos Do segundo tempo Aqui no Maracanã 4 para terminar 1 Botafogo Gol de Marcelo 0 para o São Paulo Marinho Zé Sérgio Saiu da marcação Ainda Zé Sérgio Zé Sérgio Um jogador muito visado Está difícil para jogar Vai cobrar a falta Marinho Muita preocupação Do Paulo Sérgio Com a retaguarda Do Botafogo Houve o toque Houve o toque Também não tinha distância Heriberto Oscar Bem Lima Mendonça Limpou Lançamento largo Na esquerda Mirandinha Mendonça penetra Marinho Meio de campo Botafogo Ficou ali Renato O Rocha Não quer saber Matou a jogada Já bateu o Renato Heriberto Mal Perivaldo Ainda do Botafogo É isso que o Botafogo É lógico Parar o jogo Levar até o fim Cobrando Mendonça Lançamento de Gerson Mirandinha Getúlio Almir Renato Renato Tá meia-esquerda Serginho no comando Heriberto Pra Everton Lima Everton Zé Eduardo Na quarta zaga 44 minutos Aqui no Maracanã Paulo Sérgio Berivaldo Rocha Procura apertar ali Renato De presente para Oscar Toque Cobrar Oscar Marinho 44 e 30 Talvez a última oportunidade do São Paulo Renato Lançamento lá pra Serginho Zé Eduardo Lima afastou Na correria pro Mirandinha No mano a mano Com Dario Pereira Edson fechou Ganhou o Mirandinha Ficou o Valdir Grande saída de Valdir Pérez Ainda há tempo pro São Paulo chegar lá Grande saída de Valdir Pérez Ficou um vazio no meio de campo Jogo lá e cá nesse final Getúlio abriu para Zé Sérgio Perivaldo Escanteio pela ponta esquerda Evidentemente que a bola não vai voltar tão cedo pro gramado É que arrumaram a outra Cobrança no escanteio pra Zé Sérgio O tempo regulamentar esgotado É a derradeira oportunidade do São Paulo Aqui no Maracanã Não é jogo de basquete Mas pode ser decidido no último segundo Tá aí o cruzamento Já não vale mais nada Já não vale mais nada O juiz apitou Marcando a falta Sobre o goleiro do Botafogo Tá descontando o árbitro O Maral Serapeão tá Tá indo lá pro vestiário Vai terminar o jogo Pediu a bola Fim de jogo no Maracanã Já ganha o Botafogo Um para o Botafogo Zero para o São Paulo Futebol Clube Mendoza saiu de campo Sobre essa grande vitória do Botafogo Fala Mendoza Eu acho que a equipe do Botafogo lutou Segundo tempo melhorou Porque a equipe errou menos passos Jogou com confiança E o São Paulo ficou com medo de perder Então a equipe perdeu a sua vitória Então a equipe perdeu a sua vitória E aí 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 E aí